Abertura Olá, pode cristo, é de todo o Brasil ao redor do mundo, eu vim aqui falar com vocês sobre o nosso estudo. Então, para você estudar com a gente nos nossos cursos, tanto no seminário teológico online, você vai precisar de algumas coisas muito importantes no seu momento de estudo. A primeira coisa é você procurar buscar um ambiente silencioso, um ambiente livre de crianças brincando, cachorro latindo, carro buzinando, até meio difícil essa parte. Então você buscar o melhor lugar, o melhor ambiente que esteja para você, esteja confortável. Nada de estudar deitado, porque isso vai dar sono certamente. O ideal é estudar sentado em uma boa cadeira, talvez em uma cadeira não tão confortável, porque às vezes você sente uma cadeira muito confortável e dá aquele soninho, mas o importante é você conseguir um ambiente legal. Tenha a sua Bíblia em mãos, para que você possa fazer o seu comentário, para que você possa acompanhar o estudo com a Bíblia em mãos. Tenha também um bloco de notas, um caderninho de notas, ou um caderno mesmo que você escolha a sua preferência, para você fazer anotações. Mas, obviamente, uma caneta é básica, está vendo? Não é caro, está vendo? E uma caneca, um copo com água, para você não ficar saindo do dólar. São os equipamentos básicos. E se você tiver um computador, que você possa estar fazendo pesquisa sobre algum termo que você não entendeu, antigamente você usaria um dicionário. São equipamentos importantes para você estudar com a gente no nosso curso ou no nosso seminário online, tá bom? No caso do seminário online, ainda existem as apostilas para você acompanhar. Então, bom estudo para vocês!